Veja, a opinião do PSB no assunto atual em relação a isso, a gente sabe da necessidade de controle das contas públicas, não se pode gastar mais do que tem, a gente sempre pratica isso nas nossas demonstrações. Agora o PSB apresentou uma emenda para debater, para colocar, é uma PEC de 20 anos, colocou uma emenda que vai em consonância para a gente pensar, quando há superávit, esse superávit tem uma parte dele ser revertido para ações que são necessárias. Eu acho que a grande discussão do Brasil hoje não está em questão de tempo de gasto, está em questão da qualidade do gasto, uma discussão que ainda não ficou e que não foi iniciada no país, porque é muito importante, a gente tem que ter, os poucos recursos que a gente tem, tem que gastar bem, e não pode gastar mais do que tem, então isso é um debate que ficou pouco feito ao longo dessa implementação e precisa ser imediatamente iniciado. E essas divergências do Partido, você nega alguma crise ou alguma crise? Não, são naturais, o Partido, como o PSB, sempre buscou marcar suas posições, o Pernambuco tem tradição nesse também, a gente quer colaborar, a gente tem grandes exemplos de gestão pública, tanto do Estado como da nossa União Federal, e é um tema que a gente se sente confortável em discutir, em colaborar, em opinar e buscar alternativas. Obrigado.